Música Oi pessoal tudo bem? Meu nome é Victor e eu sou autista Tô fazendo uma video pra vocês de Jurassic World Alive E eu pessoal, vocês vão acreditar Eu consegui o Spinonyx Finalmente, porque Ele é um dinossauro muito mais legal que Do Jurassic World Alive E ó, ele é bonito Vamos ver então, deixa o like e se inscreve no canal Eu acho que o meu cabelo tá meio estranho Mas a minha mãe vai pintar depois Deixa eu ver, olha que bonito Nossa Sai fora Vamos ver, ó Bonito pra caramba Vamos ver Deixa o like Nossa Olha que bonito Ele é roxo mesmo com o vermelho Olha isso E eu tinha perdido todo de Baryonyx e Spinossauro Foi difícil E também pessoal Aquele dilorossauro Eu acho que eu não vou consegui-lo Então eu vou ter que esperar, tá bom? Para Esse discórdia Então pessoal Eu tô tentando conseguir Esse aqui, ó O dilorossauro Que o meu dilorossauro e o uranossauro estão no meu santuário E também Eu também tô tentando conseguir esse aqui O trondoboa Por que, Victor? É muito caro Por que, pessoal? Eu tinha gastado mais de Vinte e nove mil de Não, vinte e nove não Cinco mil de 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 trondoboa Sabe o que eu tinha? Ó Eu tinha de De Ó Eu tinha de muito Majungasauro Porque Eu gastei tudo Eu tinha muito Olha Olha quantos que eu tinha de Majungasauro E olha quantos que o Spinoss O Nundagos Nundagos Nundasucos tem Ele tinha esse aqui Eu gastei duzentos e cinquenta mil Eu gastei cinco mil E olha o que deu Vamos ver então Então vamos gastar? É, tá bom Nossa Eu acho que não vai dar certo Então eu vou esperar E o trondonte Eu acho que dá certo Trondonte bonito Parece igualzinho Do Jurassic Park DHE Game The Game Eu tô tentando também Conseguir esse Steguceratops Mono Stegotops Cento e vinte Eu não sei quantos que eu tinha Mas Eu também tô tentando Conseguir esse aqui Mas o C-Condotossauro Tá aqui ainda Mas eu posso fazer Colocado mil Já que o meu Spinossauro Geração dois Estava no mil e trinta e nove E deu certo Vamos ver Eu acho que não tem mais nada Vamos batalhar então O Spionniks é bem poderoso Que eu me lembro Opa Não é esse aqui não Ai Ai que demora Ai Aqui Não Quase apertei errado Vou batalhar essa daqui Deixa eu ver O Spionniks O Spionniks O Spionniks O Spionniks Cadê ele? Ué Não consigo ver O Ué Cadê o Spionniks? Ah Achei Nossa Que Que cego Que eu sou Deixa eu ver Vou colocar Esse aqui E esse E o Diplodou Só pra Ficar mais forte A vida dele E também pessoal Tava chovendo muito ontem Vocês nem vão acreditar Não Não tava chovendo não Mas Tava chovendo só pouquinho Mas tava muito frio Vai Spionniks É com você Olha que lindo Vai Spionniks Usa Acho que eu vou usar Esse aqui Sabia Toma Essa Vou usar Vou usar Esse aqui O Diplodou Nossa Nem devia ter invocado Diplodou Tchau Tchau Nossa Nem morreu Diplodou Bonito Erlicossauro Ai mesmo Esse Erlicossauro É bem poderoso Ainda bem Que o meu Meu Diplodou Que tem Imunes Resistências Ele nem tinha Sabiam Tchau Toma Diplodou De novo Então Vou usar Esse aqui Nem vou matá-lo Eu já sabia Desculpa Desculpa Pessoal Já que ele não me matou Então eu vou trocar Nossa Eu vou usar Vou usar Esse aqui Trocou Quem diria Mas não deu certo Tchau Deu certo Até que não foi Difícil O Spinonyx É muito poderoso Que eu me lembro Ele Todo mundo gostava Desse Spinonyx Já que ele é Misturação de dois Híbridos Não Dois híbridos Não Dois Spinossaurídeos E é bem poderoso Se fosse ter Ele na vida real Eu acho que Todo mundo Iria enlouquecer Com esse dinossauro Esse aqui Eu nem vou conseguir Nossa Esse aqui Eu queria tanto esse Mas é muito difícil Vamos ver Eu acho que não tem mais nada Eu vou fazer missões Aqui Não Nem aqui Vamos ver Jogue batalhas Dispare Quantidades Suprimentos Então eu vou colocar Suprimentos Ah Qual é Deixa eu ver Aê Boa 11 até 15 Tudo bem Eu vou batalhar Outro negócio Vamos nessa então Deixa o like E se inscreva no canal E também Pessoal A Belinha Tá aqui Comigo Tá bem Aqui no sofá Aê Foi até rápido Vamos ver Ah Mas vou colocar Tirando o alufassauro Ele tá com Onde pro doco No negócio Da skin dele Skin não Nossa De novo Agora no vídeo passado Agora de novo Os caras Usam esses dinossauros Poderosos Vou usar Vou usar Esse aqui Será Vamos ver Os ataques Deles Deixa eu ver Aqui Eles não São imunes Então Ah não Opa Aí Deu certo Deu certo Aí Eles não Podem atacar De novo Novamente E toma Pou Boa Ela me Ataca Com tudo Essa Bia Vai Boa lota Mulock É com você Ah Esqueci Não devia ter usado Esse aqui Hum Mas valeu a pena Nossa Nossa Caramba Que que foi isso Eu não sei Quem é esse cara Mas é poderoso Ué Não curei Perdi já Ele tem um Megalotops Bem poderoso Leva 19 Que sono Acho que Eu já Até Perdi Perdi Eu não vou nem atacar Eu perdi Então pessoal, deixa o like e se inscreve no canal Deixa eu ver quem é esse cara Mike Volt Um cara tem poderosos dinossauros Não sei como isso é possível Mas depois eu acho que vou conseguir esse trono boa Se eu conseguir posso derrotar os meus adversários Já que o trono boa ele é muito poderoso Já que se alguém trocar Ele vai usar um ataque, não ataque Mas um poderoso Vida e também defesa Aquele escudinho que é mais ainda Que não pode destruir Vamos ver Ficou bom gripe aqui Eu acho que é o melhor encerrar o vídeo Tá bom pessoal? Então deixa o like e se inscreve no canal Eu espero que vocês tenham gostado do Spino Nix Que é bonito mesmo Amiguinho aqui Ah e também pessoal Esqueci de falar uma coisa Eu também teve Eu tive que upar meu Gorgossauro Eu pensei que eu ia conseguir o meu Scorpio Sex Geração 3 Mas infelizmente eu não consegui Aqui ó O Gorgossauro aqui Ele tá no meu santuário Eu pensei que eu ia conseguir Mas foi difícil Scorpio Sex Geração 3 Ainda nem tá conseguindo Nem consegue começar ainda Cadê o Spino Nix? Aqui Eu espero que vocês tenham gostado do Spino Nix Que é bonitão Acho que eu vou encerrar o vídeo Tá bom? Deixa o like e se inscreve no canal Tá bom? Tchau